Amiga, amigo ouvinte, pelo conhecimento de Jesus com seu amor misericordioso, somos movidos à conversão e à entrega total ao Pai. No seu caminho para Jerusalém, Jesus, ao aproximar-se da cidade de Jericó, restitui a visão a um pobre mendigo. Em seguida, ao entrar na cidade, acontece o encontro com Zaqueu, conforme a narrativa exclusiva do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Zaqueu era rico e chefe dos publicanos, coletores de impostos. Quando Jesus atravessava a cidade, Zaqueu, no meio da multidão, queria vê-lo, mas não conseguia, porque era de baixa estatura. Então, com simplicidade e desinibido, corre mais adiante e sobe em uma árvore, onde iria passar Jesus. Quando Jesus chega ali, olha para cima e, vendo-o, diz, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Como os publicanos eram discriminados no judaísmo, as pessoas começaram a murmurar porque Jesus hospedara-se na casa de Zaqueu. Por outro lado, Zaqueu declara a Jesus estar disposto a partilhar sua riqueza com os pobres e a restituir a aqueles a quem tinha defraudado. Jesus então proclama, Hoje a salvação entrou nesta casa, pois eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Nesta sua narrativa, Lucas faz um contraste com um homem rico que havia procurado Jesus, desejando herdar a vida eterna, ao qual Jesus diz, Se queres a vida eterna, vai, vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isto, este homem retirou-se, entristecido, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos, Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Lucas apresenta Zaqueu com simpatia. Mostra, sim, que os ricos não são excluídos por Jesus com seu amor misericordioso. Eles é que se excluem, se permanecem apegados e dependentes de sua riqueza. O rico é chamado por Jesus a converter-se à bem-aventurança da pobreza, a deixar de acumular riquezas para si e a partilhar o que possui com os pobres e excluídos, rompendo com o sistema iníquo de enriquecimento. Que a ambição das riquezas e as ilusões deste mundo, dominado pelos poderosos, não nos afastem do caminho de Jesus, na solidariedade com os empobrecidos. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas, Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Para cada domingo do tempo comum, uma música inspirada no Evangelho. Essa é a proposta dos álbuns Cantando os Evangelhos. Tempo comum C, de Frei Luiz Turra, com cantos litúrgicos para o momento da comunhão. Alegrai-vos, 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 comigo. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep. Ouça na P startup. 6 discousa.